Baixo Rio Branco, belezas indescritíveis, mistério, rios mágicos. Povo sofrido, trabalhador, mas feliz. Vila de Santa Maria do Boiaçu, principal ponto de apoio da região. Maior vila, mais de 100 famílias, agricultores, pescadores e extrativistas. A vila tem um orelhão, hospital, escola, muitas parabólicas, internet. Opa, internet? Na verdade, ao avistarem a equipe da TV Cidade, esses jovens correram para informar que o único ponto de internet da região, o da escola, da vila, está com problemas há mais de quatro meses. Não se fizeram derrogados e reclamaram muito. Está muito tempo sem internet o colégio? Está, faz uns quatro ou três meses por aí. Mas você usava a internet? Usei. Acessava? Acessava. E eles disseram o quê? Por que não tem mais internet? Eles não comunicaram nada aos alunos, não. Só falaram que ia ajeitar, ia ajeitar, nunca ajeito. E vocês estão isolados agora? Uhum. Agora não estão mais prestando, não. Falaram para você por que não estão prestando? Falaram, só que foi... Queimou o negócio lá de cima dela, da parabólica. Receptou. Já tem quanto tempo isso, mais ou menos? Está com quatro meses, três meses, eu acho. É muito ruim, nós fiquemos sem internet, ficou muito ruim. Nós fazíamos trabalho só através da internet. Depois que foi embora, ficou muito ruim, os professores reclamaram. Aí, por cima, ainda queimou o nosso data show, aí ficou muito ruim sem internet. Por causa da internet, teve alunos, nós, só fez uma que conseguiu fazer o Enem esse ano. E nós não conseguimos devido à internet também, o transporte, nós não temos a internet. Era bom, mas se foi... E no meio dessa floresta, dessa floresta amazônica, que muitos brasileiros não conhecem, você aprende. Aprende bastante. Aqui, onde parece apenas uma casa, é um local onde um jovem técnico de enfermagem decidiu socializar o seu conhecimento no jiu-jitsu. E nesse pequeno espaço, você verá quantos jovens desta comunidade estão sonhando em ser campeão de jiu-jitsu. Neste pequeno espaço, num calor imensurável, mais de 30 jovens treinam todo dia jiu-jitsu. Alguns poucos de kimono, enquanto a maioria do jeito que dá. A ideia foi desse técnico de enfermagem que há um ano e meio veio para Santa Maria e decidiu compartilhar seu conhecimento no jiu-jitsu com esses jovens. O único patrocínio que a gente tem aqui é a Associação dos Pescadores, que ajudam a gente, doaram pra gente cinco kimonos. E quando tem viagem também assim, competições, eles ajudam a gente. É, pouca ajuda, mas o pouca desajuda já serve. Já Adson de Oliveira Santos usa o próprio salário para investimentos em viagens para Boa Vista e Manaus, nas disputas de campeonatos. E acreditem, apesar da dificuldade, já ganharam muitas medalhas. No Horaima Open, venci duas lutas, ganhei a medalha de prata. Quantas lutas? Duas. Já ganhou a medalha? Já. Aí ganhou um kimono também? É, eu comprei. Você comprou o kimono? Sim. E qual é a maior dificuldade que você acha que vocês têm aqui? Dificuldade é transporte, que não tem aqui. E prato acima dor, não tem também, só tem associação e isso. Essas crianças esperam ter em breve um kimono para melhorar suas performances. Treinando sem kimono? É. Por quê? Porque aqui não tem como comprar kimono. E você? Porque está muito ruim de o professor trazer de lá, está faltando kimonos para a gente. É, e vocês acham que faz falta o kimono? Faz. Muito? Muito. Faz falta? Faz. Isso tudo acontece em Santa Maria do Boiaçu, no Baixo Rio Branco. E se você que assiste agora a TV Cidade, quiser colaborar com ajuda ou kimono, ligue para a TV Cidade e colabore. Coloque a marca de sua empresa nesses kimonos lá no Baixo Rio Branco. Ligue para 8114 5758 ou 9158 1055. Santa Maria do Boiaçu! E aí e aí e aí e aí o e aí Obrigado.